O governador Cláudio Castro fez um trabalho excepcional nos dois anos que esteve à frente do governo. Não à toa foi reconhecido nas urnas, sendo reeleito no primeiro turno. E agora com mais tranquilidade, com mais planejamento, nesses próximos quatro anos, eu tenho certeza que ele vai poder fazer um governo melhor ainda do que já apresentou a população.